Ônibus em Trânsito Chegou a sua oportunidade em um veículo em excepcional estado de conservação É um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6 Veículo todo original, ano e modelo 2004 Observem a qualidade pessoal Para a brisa, interiço genuíno de fábrica Esse veículo foi adquirido pela aviação catarinense zero quilômetro E está aí mantendo suas características Está montado sob o chassi Scania K124 IB Câmbio Comfort Shift O pessoal do turismo está perguntando bastante aí pra gente com relação a ônibus leito Pessoal, e tá aí um leito total, genuíno, documentado Tá tudo funcionando, todinho revisado meus amigos A parte de funelaria, pintura, perfeitos Equipado com ar condicionado, vidros colados, pneus Todos em ótimo estado É só pegar e trabalhar Trata-se de um Scania K124 IB 6x2 Sistema de rodoar Vigia traseiro O veículo está todo inspecionado É, meus amigos, está aí o pedigree cadastrado na ANTT e também na Cadastur É a garantia de um veículo impecável e pronto para pegar a estrada E aí temos o interior Detalhe, meus amigos, leito total, como eu disse Aí simplesmente tudo equipado, conservadora, interior, todo higienizado E aí nós temos o interior, são 23 poltronas, leito total, genuínas do veículo Isso mesmo, aquele padrão que vocês já conhecem do geração 6 Tem as TVs tradicionais aí de tubo O interior, 100% Luzes de leitura individuais Luzes de salão Tudo impecável Funcionando 100% A oportunidade está aí para vocês É somente esse exemplar Você que está em busca de um leito total Eu sei que tem muita gente atrás Olha a oportunidade Principalmente o pessoal que faz turismo aí pro Brás para compras Está o carro aí na sua mão Dá uma olhada no interior Aí sim, meus amigos Aí tem um detalhe muito interessante Ele está com 23 lugares Porém, pode ser colocado mais duas poltronas Porque na documentação consta como 25 lugares Aí você pode fazer uma alteração Ou seja, aumentar um pouquinho a capacidade E com isso, logicamente, aumentar os seus lucros Temos aí a conservadora O sanitário É, o sanitário já está com o sistema ecológico Acesso ao interior Um veículo impecável, meus amigos Lembrando, ele é do ano 2004 Porém, a qualidade que se encontra Sem sombra de dúvidas É muito difícil achar um veículo com essas características Painel de instrumentos da Scania É todo painel impecável Tudo funcionando 100% Sistema multiplex Câmbio é o comfort shift Venha, faça o seu test drive E sem dúvida Você irá fazer uma excelente aquisição E está aí o investimento de 115 mil reais, pessoal Inclusive, o proprietário aceita uma proposta Um veículo É automóvel, caminhonete ou caminhão lógico De menor valor Enfim, a documentação, lógico Tudo em dia Sem ressalvas Recibo em branco Somente fazer a transferência E você que deseja que seu veículo seja anunciado aqui Entre em contato conosco através do e-mail Que está aí no rodapé Não esqueça Canal Ônibus em Trânsito Apresentando sempre pra vocês Excelentes oportunidades Converse com o João No número que está aí no vídeo Ele é da região da capital gaúcha Porto Alegre Comente com ele Que viu através do nosso canal E sem a menor sombra de dúvida Estará fazendo um excelente negócio Forte abraço a todos Sucesso e até mais